Fala galera do canal Lona Falcon Head, beleza? Galerinha, tô fazendo essa intro aqui pra vocês. Tô voltando aí com os vlogs, galera, de algumas atualizações aí na Fanzoca, né? Faz tempo que eu não mexo nada, não atualizo nada nela e hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui como que... Ah, como que dá uma melhoradinha aí no cubo, que o meu cubo parece que alguém passou um adesivo, não sei dizer o que é, e não sai. Então eu vou dar uma lixadinha ali, vou mostrar pra vocês processo a processo, mostrar pra vocês mulherada aí, galera. Mulherada pode tudo, mulher pode fazer, hein? Tamo junto, espero que vocês curtam. Se você chegou agora no canal, deixa seu like, comenta e compartilha, hein? Galera, vai vir vídeo com força, tamo junto, vamos se unir, vamos mostrar que mulher também pode mexer com moto. Aí galera, desculpa demora aí pra gravar, mas é que agora que eu raciocinei aí pra gravar pra vocês, mostrar um pouquinho o que nós mulheres podemos fazer, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se vocês não conseguem enxergar, meu cubo, ele tá com uma espécie de cola, ó, alguém passou alguma coisa nele, tá vendo? Tá tudo cheio de cola aqui, ó, e tem uma parte que eu já consegui tirar, somente aqui, ó, tá vendo? Que eu tô usando, galera, lixa e água, ó, tá ficando top, galera. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás, ó, eu já tirei também tudo. Aqui, galera, dá mais um tratinho aqui, ó, um negocinho do freio aqui, deixar ele brilhando. Só mais esse vlogzinho de atualização aí pra vocês, faz um tempo que eu não faço vídeo assim, deu uma vontade de fazer, né? E é isso aí, vamos voltar com os vídeos aí com força, vamos voltar com vontade, com garra, né? E... Bola pra frente, né, galera? Bora pra frente. E é isso aí, galera, tem que pôr o parafusinho aqui, galera, pôr de parafusinho aqui do escapamento, tem muita tripidação nessa cidade, galera. O que que é isso? Ninguém mais aguenta, seu prefeito. Então, atitude aí, seu prefeito, arruma aí as vias aí pra gente poder andar, pra não estourar toda a moda, gente, o que que é isso? Fica difícil, né, pagar imposto caro pra caramba, subiu tudo o veículo, agora tem que ficar nessa manutenção do caramba por causa de buraco, aí é complicado, né? Mas é isso aí, galera, vou mostrar um pouquinho aqui do processo pra vocês, só pra... Só pra mostrar mesmo, pra não ficar um videozinho bobo, né, pra não mostrar como que faz. É simples, galera, molha na água, vem aqui, dá uma dobradinha aqui assim, ó, e passa, galera, não tem segredo não. Ó, vou mostrar um pouquinho, fazer um pouquinho aqui, vou mostrar o resultado de ensinar pra vocês. Fica bom, galera, fica bonito, fica brilhoso, o cubo fica top. Tem que cuidar do tudo, do cubo aí da moto, quem gosta aí de cuidar da moto. Não é igual eu, sou uma mulher que gosta de cuidar da moto, sem preguiça, não. Graças a Deus sou uma pessoa que não tem preguiça, tamo aí, né, tudo tem o seu porquê. E vamos aí, tamo na luta. É isso aí, galera, tá ficando top, ó, isso aqui é uma terapia, galera. Precisando de terapia, ó, isso aqui é uma terapia, remédio pra quê? Pra que remédio? Ai, que terapia mais gostosa. Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é uma terapia, galera, que vocês não têm noção. Pra quem gosta, a melhor coisa que existe do mundo é cuidar do que é nosso. Olha que delícia. Vou terminar aqui esse pedacinho. Vou jogar um pouquinho de água pra vocês verem como que fica limpinho. Aí, galera, ó, como que tava, ó, aqui embaixo. Como que tá aqui em cima já, ó, tá vendo? Não é difícil, não é difícil mesmo. Só precisa de água, de um baldinho de água e uma lixinha, galera. Uma lixinha dois mil já era. Uma lixinha dois mil já era. Tá top o cubo. Filé. Aí, às vezes, você leva aí num... Num mecânico pra... Pra fazer esse trabalho aí, pra dar uma aliada aí. Ele já desmonta o tubo. O cubo já cobra aí 300 conto, 500 conto. Não tô desvalorizando o serviço de ninguém. Mas é um serviço que não precisa. Se você tem força de vontade e coragem pra fazer, é só fazer, galera. É só pegar e fazer. Não é a coisa mais difícil do mundo, não. É gostoso. É uma terapia. Pra quem gosta de mexer com moto aí, ó. É uma delícia. Eu mesma adoro. Faz muito tempo, galera. Eu tava... Eu acho que eu tava precisando disso aí. Tava presa aí. Digamos que eu tava presa. Eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer o que eu gostava. Eu não podia me... Me liberar, né? Me libertar. Mas é isso aí, galera. O videozão hoje é isso aí. Ó. Que limpinho que tá, galera. Aqui embaixo. Falta só mais um pedacinho aqui. Terminar mais esse aqui. Olha que toque, galera. Tá ficando show. Show mesmo. Não é difícil. Não é um serviço pesado. Serviço tranquilinho de fazer. E é gostoso, galera. É gostoso. É uma terapia mesmo. De verdade. Faz tempo que eu não faço vídeo assim, galera. Aí hoje eu tava olhando pra moto. Olhando pra lixa. Olhando pro cubo. Falei, quer saber? Vou ver o que que tem pra fazer nessa moto hoje. Tô aqui parada. Se fazer nada agora. Vou dar uma jeitada nesse cubo aqui. Porque ela tá precisando de um talentinho. Esse cubinho tá meio encardido. E tá aí, galera. Olha que belezinha. Com carinho. Com jeitinho. Tudo dá certo, galera. Ó. Simples. Mas difícil. Dá um bicho de sete cabeças. É gostoso. De fazer. E fica bonito, hein, galera. E fica bonito. Porque o cubo fica brilhosinho. Suja a mão. Quem não gosta de sujar a mão aí já. Quem gosta de ter unha Bem cuidadinha aí. É pra não fazer a unha no dia que for fazer isso não. Deixar pra fazer depois que fizer isso aqui. Porque a unha já era. Quebra. Sai o esmalte. Se for fazer a unha não é aconselhável fazer isso não. Se for fazer a unha não é aconselhável fazer não, hein, galera. Ainda na hora tá ficando top. É isso aí, galera. Vou terminar aqui. E volto com vocês com o resultado, tá? Tamo junto. Aí, galera. Voltando aqui. Terminei. Aí, ó. Terminei aí a lavagem do cubo. Como vocês viram aí tava todo manchado, né? Tem algumas marquinhas. Ainda tem. Porém, perto do que estava. Tá lindo, né? Essas marquinhas eu vou tirar na próxima aí. Porque de primeira assim não sai mesmo. Mas é isso aí, galera. É uma... É um vídeo aí de aprendizado aí pra mulherada que curte, que quer mexer na moto, que tem vontade de fazer as coisas. Bora, galera. Bora mexer. Bora fuçar. Esse aqui ficou perfeito, ó. O meio ali também, ó. Ficou perfeito. Bora, galera. Vamos mexer. Vamos deixar a moto aí do jeitinho que a gente quer. Que a gente pode. A gente consegue. Tudo que a gente sonha, a gente pode realizar. Tamo junto, galera. Não esquece de se inscrever. Deixar aquele like. Compartilhar com os amigos aí. E comentar, galera. Comenta com força, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, é nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.